Bom dia! Bom dia! Tudo! Como estão as coisas? Boa! Estou aqui ajeitando essa seita e os bichos estão passando para o outro lado a gente está com a veia pude aí eu coloquei umas pontas de gaia ponta essas gaia de emburana aqui não foi o pé que eu derrubei não foi umas pontas dela que eu tourei mas a árvore mestre está viva eu tirei só umas gaia que eu preciso que eu ajeitei essa cerca aí hoje é dia 2 hoje hoje é dia de finado quero agradecer a Deus mais um dia de luta de nós estar vivos só em nós estar vivos já é uma coisa muito boa não é verdade é verdade tá bom vamos lá para lá para lá para os outros buracos aí aí a gente não é a gente não a gente que trabalha tanto e não consegue o que quer mas quem anda puxando o saco dos outros está comendo está comendo de colher a gente trabalha tanto eu por exemplo Djalma tudo no mundo eu invento tudo no mundo eu invento que eu não está parado eu vou convocar uma pedra eu vou convocar um buraco uma areia um maçã um tijolo uma areia tudo no mundo Djalma eu invento de convocar para que menina que eu não está parado que eu não está parado que eu odeio eu tenho nojo de estar parado dentro de casa nojo eu viu Igor a bolinha de arame que eu deixei aqui tu não viu não? não está com Djalma não? eu vivo Djalma enojado quando amanhece um dia que eu vejo um homem um homem com um bigode magnífico dentro de casa um homem dentro de casa sem fazer nada só coçando o saco coçando o saco enchendo o saco da mulher você sabe que mento vazia procura muita coisa para fazer? eu tenho Djalma abuso abuso de um homem que amanhece um dia e fica coçando o saco sem fazer nada eu eu me invento e arrancar uma pedra arrancar um cubo vou cavar um buraco tudo no mundo eu invento porque eu não está coçando o saco dentro de casa está entendendo? hoje é dia de finado para mim hoje é um dia normal para o que Benedito? é normal é? dia de hoje eu como eu bebo eu trabalho eu preciso de trabalhar no dia de finado não mas hoje é dia santo é dia santo sim senhor mas a gente precisa comer e trabalhar hoje em dia Djalma você procura um cabo até pelo amor de Deus para fazer um serviço seu e não acha e então quem tem que fazer porque é o proprietário está entendendo? estou eu lutei para arrumar um trabalhador aqui um dia que está com bico de papagaio um dia que está com essa de disco outro dia que está com a próstata crescida outro dia que jantou vou comer fedeu os homens os homens desse lugar e é assim outro dia rapaz a mulher vai lavar roupa ora tudo isso eles inventam para me tirar uma pagode mas Djalma a subeia olha eu tenho abuso de quem a subeia perto de mim Djalma um homem um homem que vergonha eu para mim ele não a subeia não um homem agora uma coisa qualquer a subeia mas Igor eu estou com muita raiva aqui do arame eu ter trazido um arame liso para eu amarrar as estacas e cacete você não levou para ali não? levei nada eu botei ele aqui em cima da pedra sumiu não sei se fosse o cachorro que comeram ai quando se soma uma coisa ninguém sabe quem viu foi cair na beira mas mas eu faço ele que nem Valdeir Moraes é verdade é verdade mas está valendo e Duarte? vou ajeitar essa ceitinha Duarte Igor eu não estou muito feliz com Duarte não por que? Duarte eu estou esperando ele chegar lá em casa eu tenho uma conversa muito séria com Duarte que é? é porque Duarte está com as histórias aí e essas histórias de Antônio Duarte não está me agradando não ora o infeliz da minha qualidade morrendo de liso e morrendo de precisão Antônio Duarte dizendo que eu não tenho onde botar dinheiro dizendo que tu é mão de vaca também me chamando de mão de vaca coisa Igor coisa que eu nunca fui na minha vida foi amarrado nunca fui amarrado e um infeliz daquele me chamando de mão de vaca se liga Duarte mas eu não vou ligar para Duarte não eu vou deixar ele chegar lá em casa na hora que ele chegar lá em casa eu vou conversar com ele muito sério ele vem para nós gravar vídeo estou com as portas abertas agora ele vem a direito que eu sou um caba Igor muito abusado eu quero mandar um bom dia muito especial para seu Antônio da cidade de Santa Luzia de Sabugi sim seu Antônio como é a Djalma sobre o nome dele seu Antônio gente ele me deu um cachorrinho um cachorrinho um cachorrinho pudo está lá em casa o cachorrinho eu tenho muito cuidado no cachorrinho dele seu Antônio obrigado meu amigo que Deus abençoe quando o senhor quiser ir lá em casa tomar um cafezinho com três misturas água, pó e açúcar o senhor pode vir o senhor é bem recebido seu Antônio me falha a memória o sobrenome dele de Santa Luzia de Sabugi Antônio meu Deus de que Antônio Queiroz não nem não vou mandar meu bom dia aí para meu amigo Valdeir Moraes da Campina Segura em Campina Grande Djalma lá na frente tem um arame torado vai lá olhar o que aconteceu Valdeir Moraes da Campina Segura em Campina Grande vai meu bom dia Zé do Azulejo de Brasília Zé Firmino de Patos vou mandar um bom dia para a Palo Velho meu sobrinho como é o nome da cidade dele Igor? em Paranaguá em Paranaguá em Paranaguá em Paranaguá meu bom dia Paulo na oficina vulcanizadora em Paranaguá em Paranaguá em Paranaguá em Paranaguá em Paranaguá vai vai metem a bronca aí que eu já vou ai tem também Ivo Nossa amiga Aloysio Fual Meu bom dia da gente pra nossa amiga Aloysio Sua esposa Meli Nosso amigo Naldo Filho do Cariri Nosso amigo Rui Fuíno E tamo por aqui Chamando o nome de Jesus E Vê o que vai dar, né Igor? É Hoje é dia 2 de novembro De 2023 Hoje é dia 2 de novembro Djalma, manda um bom dia pra dona Eliana Djalma, como é o nome do sítio lá? Cruida as almas Sítio Cruida as Almas de Cabacete Mandaram o bom dia pra dona Eliana Gente boa Em breve eu estarei lá na casa dela Pra gente almoçar junto Se conhecer pessoalmente E nós tamo por aqui lutando Pra ver se escapa É difícil É muito difícil Mas não é impossível Mas não é impossível não Porque quem tem Deus na companhia da gente Deus no coração A gente consegue o que quer Quem tem Deus no coração Mas É difícil É difícil É difícil Não é fácil não É Ora você repare pessoal Eu aqui Morrendo de liso Aperreado E um chupador de pelota Da qualidade do arte Dizendo que eu não tenho onde botar dinheiro Mas eu pego aquela bicha Deixar ela Olha Pessoal O camarada Venha Conversar mais eu Agora Venha devagar Venha direito Venha devagar Que eu sou muito nojento Eu pra pegar A com o caba Eu sou igual Pneu de caminhão Pra pegar De escândia Olha O A com a escândia Pega no pneu É a mesma coisa De Deus também Eu tô morrendo de rir Com o caba Mas também Pra eu avuar Em cima dele É um segundo De relógio E é É Eu sou muito nojento Porque Igor Olha Igor Você repare Que faz raiva Ô Dijama Tu tá relando o que Tuas pontas aí É Um pinhão Isso é teu chifre Que tu tá relando É um pinhão Aí olha O pobrezinho Deu coitado Morrendo aqui De liso De precisão Dezendo Agoniado E um safado Daquilo Dizendo Que eu não tenho onde Botar dinheiro Rapaz Você repare Dizendo Tu é mão de raca Filho Deixa ele Rir com a história De vida Deixa Eu vou chegar Um ponto Antônio Duarte É meu primo Quero muito Bem a ele Eu só não caso Com ele Porque ele já é Casado Ô Mais Essas atitudes De antônio Duarte Não dá pra Bim de tucareiro Não Brincadeira Eu faço que nem Lampião Quando eu tô De brincadeira Eu tô De brincadeira Quando eu não tô De brincadeira Eu não tô De brincadeira Lampião Recomendo Direto Gente boa Vou cortar Outro Pinhão Ali E a minha Cerca Não é Seica Não É cerca Cerca Eu só Coto Pinhão Porque Pinhão Pega O pinhão Pega Na cerca E a outra Madeira Não pega Não Vamos ver O que é que Dijama Tá ralando Diga Deus Agradecimento Do vídeo Diga Seu jogo Naquele dia Viu Vou mandar O seu nome No vídeo Aí aconteceu Aquele estouro Foi Foi Pá Ô Pede O que é que Tu tá fazendo Aí Batata De que De purga Não Não nem sobra Pra que Pra Diga Pra que Batata Você tá ralando Pra que Pra sair a água Pra que Pra beber Meu amigo Que tempo é ouro Eu tô esperando Hoje eu tiro Hoje eu tiro Tua preguiça Aqui Olha Eu quero Muito bem A você Vou me divorciar Da minha mulher Pra eu casar Com você Agora Que tem uma coisa Que você Vai derramar Suor Você vai Você é um safado Chegou de casa Agora Que chamou de puta Já tá com sede Tá ralando Uma batata Ele tá ralando A batata Pra sair água Pra beber Eu tenho que mijar Na sua boca Mas você faz Ele tá esperando Pra estaca Rapaz Eu tô ripando Aqui Que tá pegando Nas minhas pontas Aqui Nas pontas 16 minutos Toda vez Que eu passo Aqui Dijalma Essa galha De embuzelho Pega Nas minhas pontas E é É É Pra chegar Ó esse risco Dijalma É um homem Direito Agora os buracos dele É uns buracão Folote Dijalma Dando um pau Nessas urteigas Quebra essas infinitas Dijalma Ó Eu não sabia Que um pobre De um boi Ou uma pobre De uma vaca Ela não passa Nem por uma Praga De uma antiga E é Passa nada Dijalma Passa se for Numa carreira Dijalma Não Pode deixar Essa danada Aí mesmo A pasta É só cortar Vou caçar Um pinhão Dijalma Pra não E botar ali 17 minutos Que diabo É isso Batata De maniçol Se ele é o que é Que peixe Dessa pedra Aonde Esse garrancho Isso aqui Isso é uma Cabeça de negro É Isso é uma Cabeça de negro Pois é Pra ver esses vídeos Se inscreva no canal De Benedito Silva Igor dos Oito Baixo Deixa o like Compartilha Quero mandar meu Bom dia Pra nosso amigo Dinho de Gujão Gente boa Nosso amigo Dinho de Gujão Antão Rocha Antão Rocha Tonhão Tabaiana Isso Pra aquela Toda galera Boa Agora galera Boa Boa Porque galera Ruim De ruim Abaixa E o homem Do computador Não sei quem é Jura Não sei o que O cara que disse do computador Se ele é o que Deixa aquele praga pra lá Vou agradecer a Deus Mais um dia e fui embora Fui